Música Unify na IAPIC 2013, você deve estar querendo saber porque a gente está gravando aqui um carrinho de sorvete Porque a gente está mostrando também as histórias de bastidores aqui da IAPIC Estou aqui com duas crianças, o Caio e a Ariel São filhos do Beto Mançanares, uma figura muito querida aqui em São João E os dois meninos estão aqui vendendo sorvete no carrinho Mostrando que estão ali, dando apoio para o pai, para a empresa do pai Que aliás faz um sorvete sensacional, Copa Bacana, lá na Saldanha Marinha Mas por que a gente quer mostrar para vocês? São dois jovens, dois adolescentes, lindos os dois, inteligentes E que estão enfrentando a vida, por orientação dos pais, do Beto e da Lili Estão aqui defendendo a empresa do pai e defendendo o dinheiro deles também Caio, como é que é esse negócio? Você esperava que você fosse vir para a IAPIC vender sorvete? Não, eu não esperava, mas veio que surgiu uma oportunidade Uma oportunidade de estar ajudando meus pais, estar ganhando meu dinheiro para comprar minhas coisas Fazer minhas viagens, isso é muito legal Muitos amigos seus jamais empurrariam um carrinho de sorvete A gente sabe que infelizmente existe esse pensamento Você não tem esse receio, você já tem o pensamento que está acima disso tudo É bacana, não é? Não, é, tem que ser diferente, né? Então às vezes todo mundo vai ser igual, você tem que fazer uma coisa diferente Não ligar com os outros pensam e ganhar a sua vida, né? Que coisa, quer dizer que sendo diferente e sendo melhor ao mesmo tempo, né? É Coisa linda, né gente? A Ariel, para vocês terem uma ideia, está no terceiro ano de Jodonto, né Ariel? Lá em Ribeirão, é isso? É, sim, certo E como é que é a história? Você vem vender sorvete para não pedir dinheiro para o seu pai? Você estava explicando para mim? É, em vez do meu pai dar o dinheiro para a gente, ele dá o trabalho E daí com esse dinheiro a gente pode comprar nossas coisas, viajar, eu gosto bastante E outra, você também não tem vergonha, não tem essa história de, ah, vou vender sorvete, não tem nada a ver, né? Eu não, eu aviso meus amigos para eles virem aqui comprar um sorvete de mim É, e o pessoal compra mesmo? Ah, quando vem, compra É, quantos sorvetes você está vendendo por dia aqui? Ah, cerca de uns 200 picolés 200 picolés? Mostra para a gente o que você tem de bom ali Ah, eu tenho jabutical, braminhão Coloca aí para a gente ver Sorvete de jabuticaba? Sorvete de jabuticaba E todos os sorvetes de fruta tem recheio dentro, um caldinho do sabor da fruta Então é diferente dos outros sorvetes também, que o pessoal está acostumado Mas aqui, você está fazendo odonto ou marketing? Aos dois, né? Aqui o paciente toma um sorvetinho, depois eu vou lá e cuido do dente dele Ah, então... É um bom esquema Então quer dizer que a estratégia é ganhar dos dois lados Exatamente Toma um sorvete e depois trata dos dentes com você Além de vender sorvete, vender bem De mandar bem no marketing De estar no terceiro de odonto Você também tem uma história com o The Voice Brasil, é isso? Que chique! Como é que é? Eu estou na segunda fase da eliminatória do The Voice Se eu passar, acho que eu vou para a televisão Vamos no terceiro Que bacana! E o que você vai fazer? O que você vai cantar lá? Ah, eu ainda não sei Na hora que eu entrar, vamos ver É surpresa Mas você já se preparou? Já ensaiou alguma coisa? Sim Se eu estou ensaiando para cantar alguma coisa divertida e diferente também Dá só uma palinha, você pensou que eu não ia pedir, mas eu vou Dez segundinhos do que você está ensaiando para a gente ver Rapidinho Maravilha! Olha, arrepia! Terceiro de odonto Está indo para o The Voice Brasil Já deu para entender que manja de inglês muito bem Manda bem, né? Manda bem! Merece? Ok! Essas são as histórias São as histórias da EAPIC Que a gente está mostrando Dia 13, você não pode esquecer A Unify está com três novos cursos Engenharia de Software, Engenharia Civil e Farmácia Vestibular agora dia 13 de outubro Quer tomar um sorvete? De boa! Vai no Caio Vem na Ariel Vem aqui Para a Copa Copa Bacana Maravilha! Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho